Muito bem, eu sou o Lucas e hoje vocês vão conhecer todos os produtos de piscina que eu comprei aqui nos Estados Unidos! Gente, tem muita coisa incrível pra gente testar nessa piscina linda! Com certeza vai ser um dos vídeos mais divertidos aqui do canal! E se você ama vídeo de piscina, deixa o like nesse vídeo aqui pra apoiar sempre a série de piscina aqui do meu canal do YouTube. Beleza? O like de vocês é muito importante pra apoiar o canal! Basicamente, a gente tem aqui várias boias diferentes que eu comprei. Tem uma boia de batata frita, tem uma boia de pizza. Será que elas são gostosas, Luiz? Não, Lucas! Será que se botar um ketchup pode comer? Não! Vamos encher pra gente testar, mas tem muitas outras coisas. Tem uma boia de cocô. Será que ela fede, Luiz? Será que ela tem um cheiro ruim, Luiz? Deixa eu abrir aqui pra ver se for fedorenta. Vamos sentir o cheirinho. Um, dois, três e... Oh, meu Deus! Tô tonto! Tô tonto, Luiz! O cheiro é muito ruim! Eu acho que eu não vou mais gravar com essa boia, não, Luiz. É muito ruim! Eu odiei! Muito bem, gente, depois que a gente vê como que são todas essas boias incríveis, a gente vai testar a super boia ultimate master gigante! Essa boia aqui vende aqui nos Estados Unidos e ela é extremamente gigante! Eu tô até com medo dela não caber dentro dessa piscina aqui, porque pra vocês terem uma noção, são quase 3 metros de boia! É muito grande, gente! Eu tô com medo da gente não conseguir nem encher isso daqui, Luiz. Olha o tamanho da caixa! Vamos ver como que ela é por dentro. Deixa eu abrir aqui, Luiz. Parece um edredom. Olha o tamanho dessa boia aqui! Parece aquelas capas pra tampar a piscina, tá vendo? Olha isso! Meu Deus! Olha isso na piscina! Agora imagina isso cheio, como que vai ser incrível, Luiz. Vai ser uma boia gigante e pra vocês terem uma ideia, é um camelo que cabe em duas pessoas. Só falta ver se ele vai aguentar o meu peso, né? Mas de qualquer forma, ela é enorme. Olha isso! Ela é muito maior do que eu. Imagina ela cheia, Luiz. Vai ser incrível! Imagina ela cheia, Luiz. Vai ser incrível! Vai ser incrível! Eu já queria mergulhar mesmo, porque eu tô com calor. Eu também comprei algumas outras coisas pra gente brincar na piscina. Isso daqui é pra gente fazer uma lutinha de heróis dentro da piscina. E isso daqui, olha, são pranchas de piscina pra ver quem tem mais equilíbrio, equilíbrio dentro da água. E não pode cair daqui de cima dessas pranchas. Eu tô muito animado pra gravar esse vídeo, testando esses produtos de piscina, porque olha isso, Luiz. Tem arminhas pra gente brincar de guerrinha de água na piscina! Olha que legal! Você enche aqui e agora toma! Vai ser muito legal, gente! É isso aí! Quer vir pra guerrinha? Quer vir pra guerrinha? Quer vir pra guerrinha? Vem! Vem pra guerrinha! Vem! 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 Meu bicho! Para! Que isso! Para! Que isso! Você viu o que a arminha dela fez, Luiz? Eu vi! A arminha dela tira muita água, meu Deus! Para! Para! Você não vai me vencer! Ah, é? É treta que você quer? Tem certeza? Olha o que eu tenho aqui! É treta que você... Ah, é? É treta! Então agora se prepara pro duelo! Eu não sei mexer essa arminha, Luiz! Como é que ela mexe? Eu não sei! Veio com defeito! Ai! Então se prepare pro duelo agora! Que eu acho que eu consegui! Olha só! Pode atirar! Dá o seu tiro máximo! Isso! Isso! Acabou a sua munição! Agora imagina o tiro que vai sair dessa arma gigante! Tá preparada? Um, dois, três e... Toma! Ai! Que burrico! Tá se aproveitando porque eu não sei mexer ainda na minha arma, né? Mas agora você vai ver um super golpe! Minha arma veio com defeito, Luiz! Eita! Minha arma veio com defeito, eu não acredito! Para de encher a sua arma! Não vale recarregado! Então vem pro duelo agora! Vem! Toma! Toma água! Toma! Tô vencendo! Não tô, Luiz! Tô vencendo! Tô nem saindo água! Lucas! Peraí! Só sai isso de água? Então eu ganhei! Como assim só isso? Então tá saindo água? Olha! Eu não acredito, Luiz! A arma era tão grande! Como é que sai pouquinha água? Eu acho que precisa de mais água! Deixa eu encher mais ela aqui! Agora se prepara, Giovana! Agora se prepara! Um, dois, três e... Ah! Atira! Atira! A minha não atira, Luiz! Ô! Ô! Toma! Toma água! Toma água! Olha que super tiro que a minha arminha dá! Viu, gente? Nem sempre tamanho é documento! Olha o tamanho da minha arma e olha quanta agulha ela atira! É muito pouca, mas é o suficiente pra te vencer! Me aguarde! Me aguarde! Ah, é? É a guerrinha de água que você quer? Então toma! 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 Huracão de água ativa! Muito bem, gente! Acabamos de encher as nossas boias dos Estados Unidos e olha como que elas são! Olha a boia de batata frita! Que linda, Luiz! Parece uma batata frita gigante! Olha ela aqui! Ai, tchau! Olha ela aqui! Tchau! Olha o cheiro dela! Vamos já colocar ela na piscina pra ela poder tomar um banho, né? Pra ver se sai o cheiro! E agora a nossa boia mais diferente de todas! Essa boia é super brilhante! Olha o que ela faz! Olha o que ela faz! É muito legal porque conforme a gente vai balançando, vai mexendo todos os brilhos que tem aqui dentro! Não é legal, Giovana? Muito! Eu achei incrível essa boia aqui! E agora é o momento de testar, Giovana! Pula na boia! Vai! Pula na boia! Pula! Pula! E agora é a minha vez de pular! É pizza? É batata frita? Eu vou comer! Não, Lucas! Não, 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 Lucas! Não é pra comer! Não é pra comer! Não é de comer! Me dá o ketchup! Me dá o ketchup! Lucas, não é de comer! Eu quero essa pizza! Imagina uma pizza desse tamanho, Luiz! Ia ser muito legal! E como vocês podem perceber, as boias são perfeitas! Olha que batata frita gigante! Mas agora chegou o grande momento, Luiz! Uou! Vamos encher a maior boia de todas! Eu acho que nunca existiu uma boia tão grande assim no YouTube! Vamos ver como que é esse camelo gigante de boia! Muito bem, gente! Se preparem pro vídeo mais épico aqui do YouTube! Olha o tamanho da nossa boia gigante! É maior que a minha cama, gente! Olha o tamanho disso! É maior do que a Giovana! Quase do meu tamanho também! Olha isso! Ela aguenta toda a família Neto com certeza aqui em cima! É uma das coisas mais incríveis que eu já mostrei aqui no canal! Tem até rabinho, Luiz! Olha que lindo o rabinho dela! A gente precisa dar um nome pro nosso camelo gigante, né? E eu acho que Mumu é um nome muito legal pro nosso camelinho! Né, Mumu? Você é muito linda! Tá preparada agora pra que eu suba em cima de você? Eu acho que ela não tá, não! Vamos ver se ela vai me aguentar! Mumu, vai pra piscina! Vai pra piscina! Olha isso! É quase do tamanho da piscina, gente! É muito grande esse Mumu! Com certeza hoje é um dos vídeos mais divertidos aqui do canal! Porque são coisas que eu nunca trouxe na minha vida aqui pro YouTube! Todas essas coisas eu só consigo comprar aqui nos Estados Unidos! São coisas muito diferentes! Como boia de batata frita e um camelo gigante! Até uma boia de cocô pedida a gente trouxe pra vocês! Então, se vocês gostam dos meus vídeos e gostam de se divertir também, não perde a oportunidade de ir no meu show! Netoland com o Lucas Neto! É esse show que tá aparecendo aqui! E essas aqui são as cidades que eu vou visitar o show no mês de março! Só que agora eu posso divulgar o mês de abril! São essas cidades aqui que eu vou tá indo no mês de abril! E pra você ter todas as informações do meu show, pra me conhecer pessoalmente e rir muito comigo e se divertir também, é só você entrar no site que tá aqui na descrição desse vídeo e garantir o seu ingresso, junto com o seu papai e com a sua mamãe! O meu evento é pra toda a família e pra todas as idades! Se você é um bebê e não sabe nem falar ainda e quer me assistir... Eu acho que se não sabe falar nem me conhece ainda, né, Luiz? Porque ainda deve ser muito pequenininho, não deve nem conseguir enxergar direito! Mas se você quer muito me conhecer pessoalmente, garante o seu ingresso agora! Porque as sessões de março, muitas já esgotaram, mas ainda tem todas essas de abril aqui, porque acabou de abrir e de lançar! Todas as informações do meu show vão tá na descrição desse vídeo aqui também, com local, horário dos shows, tudo certinho pra vocês! E agora chegou o grande momento! Vamos pular esse camelo e ver se ele aguenta a gente! Vamos lá! Chegou o grande momento! Um, dois, três e vamos! Luiz, Luiz, eu tô no cabelo! Eu tô no cabelo! Ele me aguentou! Eu só não sei como é que faz pra andar com ele! Eu não tive aula de camelo! Gente, como é que anda de camelo? Eu não sei! Luiz, me ajuda! Eu tô com medo, Luiz! Eu não sei andar de cabelo, Luiz! Me ajuda! Não, ele vai virar! Eu tô com medo, é sério! Camelinha, Mumu! Mumu, tem que chamar pelo nome! Mumu! Mumu! Você jura que não vai virar, Mumu? Cara, é muito grande essa boia! Olha isso! Olha que coisa incrível! Gente, acho que eu tomei o cabelo! Acho que eu aprendi a tomar o cabelo! Vai, Mumu! Vai! Eu acho que ela tá me batendo, Luiz! Pede pra ela parar, por favor! Ô, Lucas! É batendo! Para, Mumu! Para de me bater, Mumu! Eu sou seu amigo, Mumu! Ô, Lucas! O quê? É você que tá se batendo! Como? Ah... Porque eu tava puxando aqui, aí ela tava me batendo! Na verdade, ela tava fazendo carinho em mim, tá bom, Luiz? Era isso mesmo! Agora vai, Mumu! Anda! Olha isso! Luiz, eu tô muito rápido! Eu tô muito rápido! Mumu, eu tô me levando muito rápido! Vai, Mumu! Tá muito rápido! Meu Deus, olha a velocidade que Mumu chega! Ô, Lucas! Não é um cavalo! Mumu é um unicórnio! É um unicórnio! Eu não tô saindo do lugar! Não tô saindo do lugar, mas olha as ondas que eu tô fazendo na piscina! Olha isso! O Mumu faz muita onda! Vai, Mumu! Uau! Meu Deus! Acho que o Mumu não gostou muito de mim, não! Ah, é? Não gostou de mim, não? Então vem aqui, que eu vou te dar agora um golpe de jiu-jitsu! Um, dois, três e... Ah! Não! Ah! Não, não! Não foi tarde! Venci! Venci o desafio com o Mumu! Eu sou muito mais forte do que a Mumu! Ah, ah, ah! Mumu, vamos ser amigos! Eu não quero mais brigar com você, não! Porque você é a maior bolha do mundo! Ah! Ah! Lucas! Ajuda! Ajuda! Vocês acham que eu não consigo subir na Mumu? Eu consigo sim, porque a Mumu é minha amiga e ela gosta de mim! Não vai! Vamos, Mumu! Uau! 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 É muito grande a boia! Ô, Lucas... Não dá pra subir! O que é? Eu não acho, eu tenho certeza que tu não vai subir! Ah, é? É! Vocês estão duvidando de mim? Vamos, Mumu! Vamos mostrar pra eles que a gente já fez as pazes! E que agora a gente é amigo! Por favor, Mumu! Um, dois, três e... Vamos, Mumu! Não, Mumu, Luiz! Eu consegui! Eu consegui! Não, Mumu! Muito bem, gente! Eu não consegui dominar a Mumu! Mas também, Luiz, ela não gosta de ninguém, sabia? Todo mundo que tenta subir nela se dá mal! Olha lá! Que isso? Oi! Que isso? Ela gostou de você? Oi, Tchau! Ela gostou de você? Não pode! Isso não pode ficar assim, não! Isso não vai ficar assim, não! Vem aqui! Eu vou te derrubar da Mumu agora! Você vai ver só! Você vai ver só! Mais um jadão! Não tá caindo! Tudo bem! Eu pego a minha prancha e vou chegar até você o mais rápido possível! Porque eu tenho equilíbrio! Equilíbrio! Vamos pegar agora essa Mumu junto com o meu machado! Agora eu vou furar a Mumu! Eu acho que eu virei o vilão desse vídeo, né? Vamos furar a Mumu agora! Você não gosta de mim, Mumu! Mas eu vou te pegar agora! Vai! Um, dois, três e... Acho que a prancha também não gosta muito de mim! Mas agora sim eu estou no meu ambiente aquático! Porque eu sou uma foca! E as focas conseguem nadar muito rápido! Mumu! Me aguarde que eu vou te atacar! Olha a velocidade que eu tô, Luiz! Olha a velocidade que eu tô! Eu tô me sentindo um Viking, Luiz! A velocidade aqui é a minha eficiência! Ô, Lucas! O quê? Tu sabe que tu tá devagar, né? Claro que não, Luiz! Eu tô estilo veloz e furioso! E agora eu vou furar a Mumu! Eu vou furar a Mumu! E vocês vão voar pra outro planeta! Vem, Mumu! Um, dois, três e... Não! 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 Vou furar a Mumu! Fura! Bora! Fura! Fura! Ô, Lucas! Lucas! O que que não fura, Luiz? É de brinquedo! É de brinquedo? É, é uma espuma! Eu já sabia, Luiz, disso tudo! Ah, tá! Por isso, sabe o que que eu fiz? Já que eu já sabia, comprei uma espada! Agora sim eu vou furar! Agora sim eu vou furar o Mumu! Agora sim eu vou furar o Mumu! Não! Vem aqui! Vem aqui, Mumu! É louco! Ah, fura! É louco! Fura! É louco! Eu não gosto do Mumu! Por quê? Porque o Mumu não gosta de mim! Gosta sim! Será que ele vai deixar eu subir nele? Vai! Vamos ver, vamos... O que que foi isso? Ela caiu! Acho que o Mumu também não tá mais gostando muito de você! Muito bem, gente! O nosso outro brinquedo de piscina é essa super prancha radical aqui! A gente precisa conseguir ficar em pé nela! Isso é fácil pra mim! O que eu tenho? O que que eu tenho? O que que eu tenho? Equilíbrio! 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 Eu nunca vou cair! Eu nunca vou cair! Eu nunca vou cair! Tô vendo! Eu fiz de propósito, pra ver se a água tava molhada! Muito bem, gente! Olha a minha prancha aqui, olha! É um esporte muito radical! E que não é qualquer pessoa que consegue fazer! E eu preciso conseguir ficar em pé com esse produto de piscina! Super radical! Luiz, tô em pé! Tô em pé, Luiz! Luiz, eu tô surfando! Eu tô surfando, Luiz! Olha isso! Eu tô conseguindo surfar! É muito radical isso, gente! Ô, Lucas! O quê? Dentro da água, né? Eu acho que eu afundei o brinquedo! Eu preciso surfar em cima da... Ai! Uou! Viu que ele andou sozinho? Eu vi! Oh, meu Deus! Eu preciso conseguir ficar em cima dele! Mas ele não pode afundar! Vai! Vamos lá, meu skate de piscina! Fica em pé! Um, dois, três e... Uou! Tô em pé dele, Luiz! Tô em pé! Eu consegui! Eu sabia que eu tinha... Equilíbrio! Equilíbrio! Só que eu acho que eu tô esmagando ele de novo, Luiz! Aham! Vou tentar levantar ele, ó! Qual a habilidade? Qual a habilidade? Aqui, Luiz! Luiz! Olha aqui! Olha isso! Olha isso, Luiz! Consegui! Ele se derrubou! Mas é porque é um skate sem rodinha? Eu nunca vi um skate sem rodinha! Eu não gosto de brincar de skate sem rodinha! Mas agora eu vou pegar um brinquedo que eu sei jogar! Esse brinquedo aqui eu tenho muita habilidade! É uma melancia! É um disco de melancia, gente! E tudo que a gente tem que fazer é jogar pro alto e pegar assim, ó! Pegar assim, ó! Eu tava querendo testar pra ver se ele quebrava quando batia na água! Acho que ele não quebra não, né, Luiz? Ah, tá, é! Ele fica inteiro, né? Ó! Ê! Uou! Viu? Esse brinquedo é só pra quem tem habilidade! Então eu vou jogar muito alto, Luiz! Olha isso! Olha isso! E agora eu pego! Pegar! O problema, Luiz, foi que veio a luz do sol no meu olho e aí eu não consegui mais enxergar nada! Por isso que eu não consegui pegar! Giovana, você consegue pegar? Posso! Tá preparada? Vai! Você tem habilidade? Tenho! Então agora eu quero ver! Um, dois, três e... Pega, Giovana! Peguei na água! Não! Tem que pegar no alto! Joga pra mim! Um, dois, três e joga, Giovana! Vai! Uou! Uou! Peguei! Ah, passou tão pertinho! Sabe por que eu não peguei, Luiz? É? Que eu não gosto de melancia! Ah, tá! Eu tenho alergia a melancia e eu achei que era uma melancia de verdade, aí eu não podia pegar porque eu não sei se gostasse a melancia de verdade em mim, eu ia ficar com alergia, ia passar mal e não ia mais poder gravar vídeo! Entendeu, Luiz? Ah, tá! Vai, Giovana, joga mais uma vez que agora eu pego! Pode vir! Vai! Um, dois, três e joga muito alto! Uou! Uou! Você não consegue! É porque eu só consigo pegar em um nível muito avançado, quando ele vai muito no alto, quando ele chega a encostar lá nas nuvens, é que eu consigo pegar ele! Luiz, joga pra mim, só que tem um diferencial! Ah! Eu vou estar fora da piscina e vou pular e vou agarrar essa melancia! Você vai ver! Tô preparado, Luiz, pode jogar o disco, vai! Um, dois, três e... Vem! Vem! Eu tava querendo ver se a água tava geladinha! Ah, tá! Me trolou? Trolei! Pega ele, Mumu! Não! Pega ele, Mumu! Não, Mumu! Ataca ele, Mumu! Não, Mumu, não! Ataca ele, Mumu! Pega! Não! Agora eu tô preparado, Luiz! Agora pode jogar que ele é todo meu! Eu vou agarrar o disco, vai! Um, dois, três e... Joga! Vem! 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 Mas você botou o efeito também? É, ele que é leve! É jogar com o efeito! É jogar reto, Luiz! Vai, Luiz, pode jogar o disco reto! Eu adoro melancia! Eu adoro melancia! Pode vir! Vai! Pega! Uou! 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 Eu venci! Eu venci! Eu consegui! Eu adoro melancia! Lucas, é um brinquedo! Eu não entendo por que que fazem um brinquedo tão realista! Parece uma melancia de verdade e a gente acaba se confundindo! Ou será que só eu que faço isso, Luiz? Eu acho que é só você! Só eu que consigo confundir o brinquedo com a comida! Vai, Giovana, agora é a sua vez! Pega o disco! Um, dois, três e... Pega, Giovana! Uou! Agora tá preparada pra uma aventura muito radical, Giovana? Quer dizer que o Mumu gosta de você, né? Gosta! Gosta, né? Então se prepara pro que vai acontecer! Gente, olha o que eu vou fazer com a Giovana! Não conta pra ela, tá? Um, dois, três e... Se prepara pra ação! Vamos, vamos, se prepara, Giovana! Vamos, vai! Ah, você tá bem rapidinha pro meu gosto, né? Mas agora você vai ver o que eu vou fazer com você! Se prepara pra ação! Ah, é? E agora que você tá se equipando! Toma! Toma! Quem venceu? Quem venceu? Oler! 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 Ai! Fui atingido na orelha! Chega, Giovana! Acabou! Acabou! Parou, 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 parou! Parou, 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 parou! Eu me rendo, eu me rendo! Eu me rendo! Eu me rendo, tá? Eu me rendo, eu juro que eu me rendo! Tá bom! Acabou! Fez as pazes comigo? Sim! Tem certeza? Sim! Tá bom, eu me rendo então! Tá bom! 2, 3, 2, 1 e... Agora eu te pego! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Giovana! Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui! Comenta aqui embaixo qual foi o seu produto de piscina que você mais gostou! O meu com certeza foi o Mumu! Qual foi o seu, Luiz? Foi o Mumu também! E qual foi o seu, Giovana? Foi o Mumu também! Todo mundo amou o Mumu! Pena que ele não gostou muito de mim, né? E ficou me derrubando! Mas com certeza eu vou treinar muito pra conseguir domar o Mumu e vencer todos os desafios com ele! Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo e se inscreve aqui no canal agora! Porque tem vídeo todo dia, 7 horas da noite! Todo dia tem um vídeo novo especial pra você! Com muita diversão! E se você ama se divertir, brincar e ser muito feliz garante agora o seu ingresso no meu show Netolende com Lucas Neto! E essas são as cidades que eu vou estar visitando no mês de março e no mês de abril! Não perde tempo e garante porque essa é uma oportunidade única pra gente se conhecer pessoalmente, beleza? Mas compra junto com seu papai e com a sua mamãe! Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos! Mostra o tamanho do Mumu, uma boia gigante que eu nunca imaginei que fosse existir! Com certeza os seus amigos vão amar em conhecer o Mumu gigante! Muito bem, eu sou o Lucas e espero você no próximo vídeo! Valeu! Olha que legal, gente! O Mumu gosta de pizza, sabia? Então vamos dar uma pizza pra ele comer, olha! Come, Mumu! Come, come, come! Ele comeu uma pizza gigante! O único problema é que olha o tamanho do cocô que o Mumu fez! Meu Deus! Meu Deus, Mumu! Pera aí! Meu Deus, tá perdendo muito! Corre, Jamara! Corre, Jamara! Ah! E aí E aí E aí E aí E aí E aí